Após o drama, o fracasso na Copa do Brasil, mesmo caindo de pé, jogando muita bola, o time do Vozão já tem proposta para começar um desmanche. Luvanor pode sair assim como Danilo Barcelos. A grande verdade é que tem várias ofertas por jogadores aí que jogaram muito bem na Copa do Brasil e no estadual. Só que eu vou ser sincero, mano, a oferta do Luvanor é muito tentadora, 34 milhões e eu não vou pensar duas vezes. Ele vale 30, estamos vendendo. Assim que abrir a janela, ele já vai embora e a gente vai buscar um bom ponta esquerda para o lugar. Já o garoto Vitor Gabriel, vamos interromper essa oferta, nem a pau que a gente dispensa. William Maranhão, isso aí pode ser que sim, em 35 milhões ele vale a oferta de 28, negociamos ali pedindo 34. Coleiro Richard pode ir para o Girona, a oferta é muito boa, de repente ele deu algumas falhas em alguns jogos. Por enquanto eu não vou responder, vamos deixar quieto. E a do Thiago é claro que a gente não vende, o cara jogou muito na Copa do Brasil. William Formiga, lateral esquerdo, reserva 67 de over, vai embora por 4,700. Zagueiro Léo Santos, oferta é do futebol francês, o Bordô está mandando 20 milhões. Caraca, mano, já está vendido também. Terceiro goleiro, goleiro Aguilar, o Havaí quer por 1,2 milhão. Vamos topar aí, sem pedir mais. Ponta direita, 69, o Arley vale 500. Ah, mano, está muito barato, ele também tem um valor baixo. Já vamos vender, a gente está fazendo uma limpa. É o novo desmanche, entre aspas, né? A gente está reconstruindo o Vozão. E olha a oferta aí pelo zagueiro de 69, o David Ricardo. Também vamos topar, né, cara? Vamos aceitar aí, já temos 151 milhões. Mais um goleiro ali, bem ruimzinho, né? O Bruno, 270 mil, ele vale 430. Está negociado. E além dos jogadores que a gente deixou aqui listado, vamos continuar, é claro, monitorando o mercado. E eu quero que você continue deixando aí nos comentários sugestões de reforços, já que a gente está fazendo uma limpa, está dando uma enxugada no elenco. E agora temos grana, sim, para buscar um bom reforço ou alguns bons reforços. Está aí, ó, o Barroca já mandando papo retão para o time. Vai começar a temporada para valer agora. O nosso maior objetivo, que é jogar aqui a Série B. Vamos estrear nesse exato momento para buscar, é claro, o título. Ou, ao menos, a quarta posição que já nos garante na Série A do ano que vem. Jogadores já estão entrando em campo. Tem aí o Wagner Love de olho nele. Centro-avante do esporte é muito perigoso desde os tempos de Flamengo, Palmeiras e por aí vai. Corinthians também, né? Desce o cacete aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3 dos meus outros canais aqui no YouTube. Está tudo, o link na descrição. E, mano, desculpem aí pela voz. Acontece que eu me gripei de novo e está danado. A gente não dá descanso para a voz e ela vai letal. Ela fica rouca mesmo. Aí o Thiago sai com o William Aranhão. Marcação do esporte está fechando, mas tem espaço agora nas pontas. Danilo Barcelos pega ela. Devolve para o Guilherme. Quem está aproximando é o Lucas Lima. Já prepara ali. Fintou bonito. E acabou essa falta. Ele é muito habilidoso. Vamos no capricho nessa canhotinha. Lucas Lima. Carimba na barreira. Preparado aí na cobrança do escanteio. Ele manda. O William Aranhão escorou para o meio. Voltou de novo com o William Aranhão. Mas aí tinha uns 15 jogadores ali à frente. Ficou difícil. Mais um escanteio aí com o Lucas Lima. Dessa vez mais forte, hein? Bola muito aberta. Vai sobrando com o Ronei. Olha como o esporte está recuado, mano. Todo mundo praticamente ali dentro da grande área. Vamos puxar um pouco a bola para cá para atrair a marcação. Aí tem boa jogada. Ronei esperou a aproximação do camisa 7, que é o Janderson. Agora sim veio nele. Vamos para o capricho, Janderson. Olha na entrada da área. Lucas Lima dele para o Maranhão. Não dá para girar. Janderson sai com o William Aranhão. Opa, olha a bola maneira para o Lucas Lima. Protegeu, achou espaço. Rolou para o Vitor Gabriel. Carimba zaga do esporte. Vitor Gabriel tocou para o Lucas Lima. Dá para chutar no golaço. Golaço, aço aço do Lucas Lima. Que isso, rapaziada. É para infartar a torcida do Bozão. Bate palma e solta o grito. Lucas Lima. Não dá para a gente gritar gol aqui, mas dá para sentir a emoção. Olha só, mano. Que traulitada com a perna direita. Ele que é canhoto. Lucas Lima de novo. Mais uma cacetada. E ele cavou a falta ainda de quebra. Vamos recuperando. Boa bola. Lucas Lima e o Janderson. Tem a aproximação do Vitor Gabriel. Deixou ela passar para o Castilho. Guilherme Castilho quase que cai, mas segue no lance. Bora que bora. Danilo Barcelos. Aí, cara, vamos, vamos, vamos. Enfiada de bola para o Luba Novo. Olhou para a área. Mandou para o Vitor Gabriel. Mas o passe não chega. Vamos bater essa mais curta agora, hein. Jogada aí do Lucas Lima. Dominou, tocou, devolveu para o Lucas. Posição legal. Olhou para a área. Muito fechado. Wagner Love tocando para o Fabrício. Não dá espaço. O esporte veio numa retranca. Agora vai ser difícil os caras saírem. Ou não, né? Saímos errado. Deixamos o zagueiro ali sozinho atacante, mano. Ah, te falar, velho. Empate do esporte. Olha só. Saída errada com o Luiz Otávio. Erramos o passe. Ficamos com um a menos ali. E era o cara que era para estar marcando camisa 14 deles. Bora fazer três alterações aí para ver se a gente consegue ainda dar um gás. Garoto Eric, né? O Eric está em campo. Vocês pedem bastante. Principalmente os torcedores do Ceará. Vamos ver se ele vai render alguma coisa. Se a gente conseguir um lance, né? Tem bola ali. Mano, ele deu falta para o esporte, cara. Domina aí o Nicolas. Abre a jogada para o Luba Novo. O Eric já está lá na direita. Luba Novo encara atrás. Vela boa jogada excelente para o Xai. Para o Xai. É gol do Bozão aos 49 do segundo tempo. Se a gente merecia vencer, merecíamos, cara. Tomamos um gol de burrice na minha saída de bola aí com o Luiz Otávio. Mas deu bom demais na sequência. Olha só essa bola. Enfiada ali para o Xai. Ele estupa as redes do esporte. Começamos bem então, hein, mano? Do drama para a felicidade. Vitória aí na primeira rodada da Série B. Olha, o Barroca já está ali conversando com o presidente do Vozão. Já estão analisando possíveis contratações, hein? Olha, o Al-Shabaab mandou os 30 milhões. Não quiseram os 34, mas vamos topar. A gente está vendendo o William Maranhão. Vamos buscar um volante também. A gente tem que buscar um ponta esquerda e mais algumas outras boas opções ali para o banco. Ponta esquerda aqui, ó. Tem o Neguebinha. Quem lembra do Negueba, comenta aqui embaixo, era jogador do Flamengo. Foi revelado por lá, mano. E o lado positivo é que ele está sem time. Ele está muito apto para vir. Vamos oferecer aí uma oferta de 3 anos para R$2,200 de salário. E já que o Cruzeiro, na época, perdeu o Vitor Roque para o Furacão de Bobeira, eles podem perder aqui o garoto Stênio. Moleque é muito bom de bola. Tu está ligado que ele vai evoluir bastante aqui, ó. O progresso real dele está subindo muito. 74 de over. Ele tem um valor muito alto. É uma joia rara do futebol brasileiro que precisa ser lapidada. E aí a gente vai tentar pagar essa multa de R$99 para ter o Stênio no time. Se não der o Negueba, vem ele. E eu vou meter ali, mano, uma oferta de 5 anos de contrato. Ele já desagrada. Tem que ser 3. 3 anos então, mano. E 4 de salário. Bônus também de gol de vitória e de atuação. Falando de lateral esquerdo, galera ia comentar aí para tentar o Felipe Luiz, mas não dá, né? Felipe Luiz vai se aposentar lá no Flamengo. O Marçal pode ser uma boa. Tirar ele ali do Botafogo, não sei se vai ser tarefa fácil. Mas olhando, ele está no valor acessível e ele quer sim jogar no nosso time. É o lateral esquerdo para vir para ser titular. De repente, a gente vendeu um reserva. Vou meter ali R$13 milhões. Cara, vamos meter o máximo R$16 milhões. Botafogo não tem multa com ele. E vamos oferecer 2 anos, que é o que ele está querendo. E abaixar um pouco esse salário para R$3,900. De repente, um pouquinho menos. R$3,400. Estamos negociando. Agora precisando de um volante. O Renato Augusto está aqui como meia atacante, mas todo mundo sabe que ele joga também como meia de ligação. É os quesitos principais dele. Será que a gente consegue tirar o cara veterano demais lá do Corinthians? Meteu R$36 milhões aí para ele, para 2 anos de contrato. Mas o salário é puxado, né? Vamos deixar os 9. E a gente só oferece bônus de vitória e de gol. Para volante, podemos sentar também o Jair, né? Já que o Renato Augusto não é muito aquela função. É mais meia de ligação. E o Jair do Vasco está num valor muito baixo, cara. Vamos meter R$8 milhões. Negociando direto, ele quer jogar no Bozão. Tentar abaixar o salário para R$3,200. Bora que bora! Vamos encarar agora o time da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Que vocês estão ligados. Quem acompanha outras séries está vendo que o gramado aqui sempre está castigado. E aí a gente vai jogar nessa várzea aí. Bola tocada aí para o Diego. Pablo Diego. Guilherme Castilho. Vamos tirar essa e já vamos sair para o jogo. Luvanor pediu. Tem a aproximação. Bola lançada para o Vitor Gabriel. Olha o moleque querendo o primeiro dele. Falhou a defesa. Vitor Gabriel! Vitor Gabriel! Eu estou falando que esse gramado está castigado. Esse gramado está horroroso. O morrinho artilheiro acabou com a vida do zagueiro. E a bola sobrou para o Vitor Gabriel. Meteu uma zero. Olha só. Olha a bola. Hum! Ah! Que gramado é esse meu camisa 19. Apresentaço para o Vitor Gabriel. Aí o Ronei. Pegou essa. William Aranhão. Bora que bora time. Luvanor já pede. Recebe. Toca com o Vitor Gabriel. Vai mandar. Ameaçou o lançamento. Preferiu no chão mesmo. Olha o Janderson. Dá para chutar no gol. Luan Ribeiro pega. Falta para a macaca. Vem. Bola na área. Tira o Luiz Otávio. E opa. Vai dar para encaixar esse contra-ataque. Olha o Janderson. Já tem a aproximação ali do Chay. Ele domina. Lucas Lima se lesionou no primeiro jogo da Série B. E não está nessa partida. Por isso que o Chay está ali. Ele já manda aqui. Bola para o Vitor Gabriel. Que jogada a gente meteu, mano. Quase. Quase um golaço. A bola ainda está viva. O Chay gira. Tenta dominar. Bate, rebate. Ronei. Boa com o Janderson. É pressão. Mas erramos e perdemos. Domina o Luvanor. Sai com o Gabriel. Vitor Gabriel. Ele, o Chay. O Chay. E ele, Vitor Gabriel. A gente foi fominha com ele. Era para devolver essa para o Chay. Lançamento aí para o Pablo Diego. É a chegada da Macaca. Que bola venenosa. E acaba o primeiro tempo. Falha aí do Morrinho Artilheiro. Matou a ponte. O Vitor Gabriel vai garantindo mais uma vitória. Olha só, velho. Olha só. Te fala, cara. Segundo tempo já começou. A ponte preta meteu uma tabela sinistra. Lançamento. Camisa 25. Chegou só escorando. É. A ponte preta empata o jogo. Ganha a ponte preta de novo. Bola na área. Tiramos. Volta no Júnior Tavares. Ai, mano. Vamos, defesa. Agora, hein. Para encaixar aquele contra-ataque maroto. Janderson carrega. Opções, opções. Estava marcado ali, cara. Não dava para lançar. Mas agora toca. Vitor Gabriel. Deixadinha para o Lu. Vanoo. Perdeu. Perdeu uma chance de ouro. Mais uma bola, hein, rapaziada. Bora, 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 Chay. Domine toca rápido. Isso, moleque. Tira aí a marcação de perto. William Aranhão. Olhou. Excelente tapa no Janderson. Linha de fundo. Capricha na área. Vitor Gabriel na trave. Na trave, mano. Chutão para frente. Vamos recuperar. Vai ter mais um ataque, hein, moleque. Olha só esse tapa para o Janderson. O Chay está passando. Está pedindo. Marcação veio. Achamos o Chay na boa. Dominou o gramado. O péssimo gramado. Mano, no replay. Tomara que mostre o replay. O Chay, cara. Ele perdeu o domínio da bola. Que bateu ali no morrinho artilheiro. Se liga. Caraca, mano. Não era para fazer esse gol. Vamos lá então, né, velho. Vamos todo mundo para a grande área. Capricha, Chay. Meteu essa com curva. Subiu. Voltou. Na mão do Luan. Era o Luvanor que tentava a cabeçada. Vai acabar o jogo aí, mano. Empate fora de casa. Mas a gente tinha potencial. A gente perdeu duas chances muito boas. Duas bolas na trave. Era para ter vencido, cara. Temos atualização aí nas negociações. Ah, caraca, mano. Renato Augusto recusou nossa proposta. O Marçal a mesma coisa, né. O Botafogo não liberou. Agora o Jair também recusou. Negueba deu certo. Estênio, cara. Estênio está pedindo um salário bem mais alto. Mas, ah, não sei se vale a pena, cara. Na boa. Vou deixar para vocês comentarem aí embaixo se vale ou não gastar os 100 milhões pela joia rara aí do Cruzeiro. O Neguebinha, cara, ele vem de graça, né. Só pagamos o salário. Então, com ele, vamos aceitar, né. A gente já tem um ponto esquerda. Caso a gente pense aí no Estênio, vendemos um outro e fica tudo certo. Ah, e para quem pergunta sobre o Eric, mano. Ele é emprestado do Sporting Braga. Vamos colocar ele de vez em quando aí no segundo tempo. Mas, não sei se vale a pena gastar uma grana para contratar ele em definitivo. Só bora para a terceira rodada contra o Vitória. É o nosso segundo jogo no Castelão, molecada. Bola está rolando e temos a volta aí do Lucas Lima. Era só uma lesão de leve. Ele ficou apenas fora do jogo contra a Ponte. Já vamos tentar uma jogada rápida aqui, ó. Pelas pontas. Ficou marcado. Tentei essa bola para o Lucas Lima. O Gamalho volta para o Gegê. Ih, cara. Vai complicar nossa vida. Não deu. Lucas Lima. Agora, mano. Bora sair para o jogo. Vitor Gabriel. Dele para o Guilherme. Tem a aproximação. Luvanor. Devolveu no Lucas Lima. Vai caprichar dali. Preferiu o tapa. Recebe de volta. Olha, bate. Bate na barreira. Na sobra o Vitor Gabriel. Quase chega. Aí o Janderson. Vamos sair um pouco pela direita aqui, ó. Para puxar a marcação deles por aqui. Excelente bola. Vai lá, Janderson. Segura. Espera. Bom momento. Lucas Lima já está pedindo dentro da área, mas a gente volta no Maranhão. Vamos tentar outra bola pela beirada. Tapa rápido, curto e rasteiro. Janderson. Não, Janderson. Recupera isso. Mostra a vontade. Lucas Lima para aquela... Ah, dá aquela sapatada, velho. Enchei uma barra dessa vez, mas o Lucas Lima chuta muito bem. Tiramos o Luiz Otávio. Vai de novo o Luizão. Tira aí, moleque. Boa. Agora, velho. Contra-ataque. Já está pedindo ali o Guilherme Castilho. Tem a aproximação do Luvanor. Tem o Vitor Gabriel chegando. Tem o Lucas Lima de fora. Bola para ele. Lucas Lima. Isso. Tranquilo. Terminando é a primeira etapa. Segue 0x0. Bora de novo, cara. Ah, Lucas Lima. Dava para dominar essa, hein, mano? Passe ali. Complicou nossa vida. Chegou. É o Léo Gamalho. Para fazer 1x0 para o Vitória. Numa falha, mano, bizarra. Dava para o Lucas Lima ter dominado. Ele não dominou. Vitória pegou. E fizeram 1x0. Única finalização dos caras na partida até agora. Eu já vou fazer o seguinte, mano. Vamos sacar o Janderson. Vou de Eric, apesar da seta para baixo. Mas é para jogar só o segundo tempo, né? E lá na esquerda a gente não tem opção no banco. Mas podemos colocar o Leandro Carvalho no lugar do Lúvanor. Leandro Carvalho jogando ali com 0x67 apenas. Mas sei lá, né, cara? O Lúvanor não está bem hoje. Aí, boa bola. Lucas Lima. Isso, moleque. Danilo Barcelos tem aproximação. Aê, moleque. Agora para o Vitor Gabriel. Bola desvia. Maranhão. Boa. Lucas Lima. Já toca para o Castilho. Vamos aproximar. Tem o zagueirão Thiago. Tem o Vitor Gabriel. Tem o Eric. Tem todo mundo. É só achar um desmarcado. Leandro Carvalho. Vai. Isso. Boa. Agora capricha Guilherme. Guilherme. Está na rede, rapaziada. Empatamos a parada toda. Guilherme Castilho. Pressionamos. O Vitória ficou muito recuado. Os caras seguraram, né? Se agarraram na vantagem de 1x0. Mas se deram mal que a gente empatou. E ainda tem jogo para buscar essa virada. Vou colocar o Rafinha e também o Kleber. Kleber lá de centroavante no lugar do Vitor Gabriel que deu uma cansada. Sim, senhoras e senhores. Vamos meter mais duas alterações aí para tentar ganhar esse jogo. E o Kleber é altão. É um bom cara para bolas lançadas. Volta aí para o Vitória. Vai mandar para a área. Preferiu de fora. E a gente ganha. Agradece esse presente. Vamos lançar o Eric. Olha o Eric passando. Bola chegou. Foi para o Kleber. O gigantão não tem velocidade. Aí deu falta do Vitor Gabriel. Que falta ele fez agora. Bola para o Castilho. Guilherme Castilho. Parar no goleiro. Era o segundo dele. E o Vitória vem para o contra-ataque. Rafinha. Sensacional no desarme. Bora aqui, bora a Vitória. Se segura aqui o vozão. Vem para cima. O Eric domina. Toca no Lucas Lima. Pode dar em gol. Pode dar em gol. Caprichou. Mas ela não. Ela não vai no gol. Tem mais jogada, hein? O jogo está maneiro demais. Aí o Vitória perdendo. Juizão, juizão. Eu acho que foi puxado ali, hein? Segue o lance. Está bom. Bola está com a gente. Vamos lá. No capricho, no talento. Olha o Eric pedindo. Excelente bola para o Eric. Está o Kleber na área. Ele entrou para isso. Ele é grande. Ele é alto. Ele é para fazer gol de cabeça. Ele me manda no travessão. Eu botei justamente para isso. Eu falei para vocês, velho. Mas não. O cara subiu livre. E testou no travessão. A bola não entra. Olha que a gente recupera. E tem mais uma jogada. Quem sabe agora o Kleber. Boa bola. Boa nada. O Guilherme já está, mano. Muito cansado. Ele não aguentou nem arrancar nessa. E a gente vai empatar mais uma na Série B. Mas a gente fica assim como foi contra a ponte, né? É um empate com sabor de derrota. Porque a gente mandou bola na trave. Essa foi no travessão. Contra a ponte foram duas na trave. Dramático, mano. É drama. Precisamos, então, de um volante, um lateral esquerdo. De repente, mais um atacante. A gente pegou o Negebim ali para a ponta esquerda. E vamos ver o que a gente faz, cara. Continuem dando sugestões. No momento, estamos na sexta posição. Aí tem dois times 100%. O Botafogo de Ribeirão Preto e o Juventude. Que, inclusive, é o nosso adversário de agora. E a abertura da liga, ó. O começo não está ruim, segundo a diretoria. Mas a gente tem que melhorar bastante para chegar no G4. E essa é a nossa gana aí para chegar chegando no próximo episódio, mano. Vamos com tudo. Eu espero que o Vitor Gabriel, que já está mostrando grande potencial, comece a desandar, fazer gol nessa Série B, se torne um artilheiro e tudo mais. Tamo junto sempre. Deixa o like se ainda não deu. Se inscreve se é novo. E até a próxima. Desculpem pela voz de novo. E aí Obrigado.